Começou hoje em Ouro Fino, no sul de Minas, o júri de dois acusados de envolvimento na morte de uma mulher. Verena Sebastiana Aruarte da Silva tinha 34 anos e foi morta a facadas e esquartejada. O crime foi em outubro de 2019, na época Verena foi dada como desaparecida e 15 dias depois encontraram ela. Vamos ver isso aí, balança! O julgamento no Fórum de Ouro Fino, no sul de Minas, começou por volta das 8 horas da manhã. No banco dos réus estão Marcelo Donizete Alexandre, de 27 anos, e Clébio Novaes Ribeiro, de 47. Marcelo é acusado de ser o autor do crime que aconteceu em outubro de 2019. Segundo a acusação, ele teria matado a facadas e esquartejado a ex-namorada, Verena Sebastiana Aruarte da Silva, que na época tinha 34 anos. Já Clébio está sendo julgado como coautor. Ele teria sido motorista do carro por aplicativo que, junto de Marcelo, levou o corpo de Verena até uma lagoa. Depois de morta, Verena foi esquartejada. Parte do corpo dela foi encontrada dentro de uma lagoa, no bairro rural, Córrego da Gralha. Já dentro de um tambor, às margens dessa lagoa, os bombeiros encontraram a cabeça e os braços da mulher. Dias depois que esse crime foi descoberto, a polícia conseguiu chegar até a então namorada desse suspeito. Em depoimento, a mulher contou que o relacionamento dos dois era muito recente e que não sabia muita coisa da vida do tal namorado. Ela também disse que se lembrou que na madrugada do dia 2 de outubro recebeu uma ligação do namorado. Ele estaria nervoso ao telefone e teria dito para ela que tinha feito uma besteira. Mas a mulher não foi ao encontro dele para ajudá-lo. Isso porque ela estaria no hospital acompanhando a mãe dela que tinha feito uma cirurgia. Só que esse homem teria procurado na mesma madrugada o filho dessa mulher que estava na casa dela. Esse adolescente de 17 anos teria sido recrutado para ajudar esse homem a compactuar com um crime. O homem tinha acabado de matar a ex-namorada. Ele também teria convocado um outro adolescente de 15 anos para ajudar a esconder o corpo dessa mulher. Verena desapareceu no dia 1 de outubro de 2019. Oito dias depois, a mãe da diarista procurou a polícia informando não ter notícias do paradeiro da filha. Na época, a mulher contou que a filha tinha o costume de passar dias fora de casa. Mas estranhou que ela estava há tanto tempo sem dar notícias. A partir de então, a polícia civil abriu um inquérito para investigar o desaparecimento. Até que no dia 16 de outubro, o corpo da diarista foi localizado. Verena não tinha nenhuma passagem pela polícia e deixou quatro filhos. Durante as investigações, a polícia civil descobriu quem era o tal suspeito que tinha fugido depois do crime. Na casa dele, os policiais encontraram manchas de sangue. Outro fato descoberto na época era que esse homem usava um nome falso. Felipe, como ele se apresentava em ouro fino, era, na verdade, Marcelo Donizete Alexandre. Ele foi preso no dia 30 de outubro do mesmo ano. Marcelo foi localizado em Três Lagoas, cidade no Mato Grosso do Sul, onde também era procurado por envolvimento num outro homicídio. Além disso, Marcelo também tinha um mandado de prisão em aberto por estupro, expedido pela Justiça de Minas Gerais. Já Clébio foi detido no dia 1º de novembro. Com a prisão de Marcelo, os dois adolescentes teriam mudado os depoimentos. Nessa outra versão dada pelos adolescentes, eles alegaram que não tem nenhuma participação na morte da Verena. Também contaram que Marcelo estaria ameaçando de morte e tinha feito com que eles mentissem durante o depoimento. Esses adolescentes também contaram que Clébio, o motorista, também teria sido enganado por Marcelo. Isso porque esse motorista teria sido contratado para levar dois tambores até a lagoa. Mas dentro dos tambores, Marcelo disse que estavam restos de animais mortos. Por isso, Clébio também não sabia o que realmente estava dentro do tambor. Nesta quarta-feira, todas essas informações repassadas por testemunhas estão sendo levadas ao conhecimento dos sete jurados que participam do julgamento, assim como também a versão de cada um dos dois réus que serão ouvidos pelo júri. O resultado do julgamento ainda não tem hora para sair. Não tem hora para sair, mas com certeza haverá justiça. Justiça tem que ser feita, já que uma vida foi ceifada com crueldade. E a gente vai acompanhar e mostrar para vocês.